Muito bem, no vídeo anterior, nós mostramos como que nós conseguimos obter a expressão de potencial químico, que nada mais é do que a energia de Gibbs por mol de substância. Então, vamos considerar a equação fundamental de Gibbs, agora considerando um sistema multicomponente, ou seja, quando nós temos mais de uma substância dentro do sistema termodinâmico. Portanto, considere uma mistura de compostos quaisquer, cuja composição fixa faz alterações nas suas propriedades termodinâmicas. Então, a sua equação fundamental de Gibbs será DG igual a menos SDT mais VDP. Então, essa expressão DG igual a menos SDT mais VDP corresponde a um sistema que é monocomponente, ou seja, que só tem um monocomponente. Então, se a gente considerar mais de um componente, nós vamos considerar também o número de mols de cada uma dessas substâncias. Então, considerando a composição do sistema, podemos representá-la via número de mols, ou seja, N. Havendo mais de uma substância no sistema, a energia de Gibbs também vai depender dessa composição. Mais uma vez, nós já vimos que o potencial químico, ou a energia de Gibbs molar, como o nome já sugere, vai depender do número de mols da substância em questão. Ou seja, a energia de Gibbs dependerá tanto da temperatura, da pressão e do número de mols de cada constituinte. E assim, quando a gente considera a derivada total de DG nessa condição, nós vamos ter a porção relativa à equação fundamental de Gibbs, ou seja, DGDT, DT mais DGDP, DP, que é justamente a equação clássica da energia de Gibbs, mas agora com as quantidades de energia de Gibbs molares no outro termo da equação. Então, nós podemos fazer uma expansão, porque se é um sistema multicomponente, necessariamente é maior do que um único componente que existir. Então, nós vamos ter aí N componentes e esses números indefinidos de componentes terão uma derivada relativa a cada valor de energia de Gibbs molar. Então, como a gente já sabe, essa nova quantidade termodinâmica DGDN, nós vamos definir agora como sendo o potencial químico, μ, e sendo que esse μ corresponde a DGDN, a temperatura, pressão e número de módulos do componente, de um outro componente, constantes. E aí, nós vamos resumir essa expressão, de forma que vamos obter, em vez de obtermos as equações diferenciais DGDN, vamos ter μ1, DN1, mais μ2, DN2, e assim por diante. Como sabemos que a derivada DGDT corresponde a menos S e DGDP corresponde a V, e substituindo dentro de DG, nós podemos também utilizar o seguinte artifício. Como se trata, no lado dos potenciais químicos, se trata de uma somatória, então, podemos resumir essa soma com o símbolo de soma, de somatória, que é o σ maiúsculo. E aí, a gente consegue resumir DG, nessa condição, menos SdT, mais VDP, mais somatória de μI vezes DNI. Portanto, DG pode nos dar uma tendência de espontaneidade entre dois pontos via diferença de potencial químico, considerando temperatura e pressão constantes. Nessa situação, vamos considerar esse sistema de mistura com a quantidade fixa e verificar o que acontece com o potencial químico entre dois pontos, aqui chamados de α e β, e existe aí uma transferência de matéria de α para β. Em termos de variação de mols, a variação de mols em α será DNI menor do que zero. Quer dizer, como vou estar perdendo o número de mols, a sua concentração diminui, portanto, o seu número de mols diminui. Portanto, nós temos aqui que DNI é menor do que zero. Consequentemente, como há migração de matéria de α para β, β receberá justamente essa quantidade perdida por α. Então, o seu número de mols vai expandir. Portanto, DNI vai ser positivo para β. Sendo assim, quando a gente calcula a energia de Gibbs para cada situação, nós temos DGα igual a menos μα, DNI, porque a variação do número de mols é negativa, e DGβ igual a μβ vezes DNI, que é positivo porque a gente está recebendo esse número de mols perdido por α. Então, vamos considerar uma situação de pressão e temperatura constantes. E a energia de Gibbs, nós já sabemos que é a energia de Gibbs total. Então, nós temos que DG é igual a DGα mais DGβ, porque a energia de Gibbs total é a suma das energias de Gibbs parciais. E, assim, nós chegamos na expressão que DG é igual a menos μα mais μβ vezes DNI. Nós já sabemos que, no equilíbrio químico, nós sabemos que DG é sempre igual a zero. Então, igualando DG igual a zero, nós chegamos em uma expressão na qual temos duas componentes que podem ser iguais a zero. Então, como DNI é o número de mols e é necessariamente diferente de zero, a única condição na qual nós temos essa igualdade igual a zero é quando os potenciais químicos de α e β se igualam entre si. Portanto, quando nós temos DG igual a zero, μα é μα, é igual a μβ. Ou seja, fora do equilíbrio, ou seja, quando nós consideramos uma espontaneidade, nós temos uma desigualdade de potenciais químicos, ou seja, μα menos μα mais μβ é menor do que zero. Quando a gente calcula essa desigualdade, a gente chega na condição que nós havíamos postulado anteriormente, ou seja, que o potencial químico de α é maior do que o potencial químico de β. Conclusão, para que haja migração de matéria de α para β, necessariamente o potencial de α é maior que β. E aqui nós temos uma ilustração. nós temos μα e μβ com cores diferentes para representar as diferentes quantidades de potenciais químicos nos dois pontos. Vamos considerar justamente que μα é maior que μβ. Olhem aí à direita, nós temos o gráfico de diferença de potencial químico, ou seja, μα menos μβ em função do número de mols. Ao passo que há migração de matéria de um ponto para outro, a gente obtém que essa diferença de potencial químico se anula em função da migração de matéria, ou seja, recapitulando, quando existe a migração por conta da diferença de potencial químico, o que acontece é isso. Então, no momento em que a diferença de potencial químico se iguala, ou seja, se iguala a zero, melhor dizendo, nós temos aí a migração total do número de mols de α para β. E assim o sistema se encontra em equilíbrio. Sendo assim, nós podemos considerar, aplicando diretamente para sistemas químicos, nós podemos considerar um gás ideal, ou seja, o potencial químico de um gás ideal puro é dado por μ igual a μ0T mais RTLN de P. Vamos supor agora uma mistura de gases ideais. Se nós temos uma mistura de gases, necessariamente temos aí a figura da pressão parcial. Então, vamos utilizar a lei de Dalton das pressões parciais, em que P do gás I é igual a xi vezes P. Relembrando, PI corresponde à pressão parcial do gás em questão, xi corresponde à fração molar desse gás, e P corresponde à pressão total. Como nós estamos considerando a pressão total dentro da expressão do potencial químico, vamos substituir por PI sobre xi. E aí, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma diferença de logarítmicos, de logarítmos, melhor dizendo, vamos ter uma região da equação relativa ao potencial químico do gás puro e a fração molar do gás, que é representada por RTLN de xi. Então, nós podemos resumir μ0T mais RTLN de PI como sendo o potencial químico do gás puro, uma vez que PI é a pressão parcial individual do gás. Então, nós podemos resumir isso como dependente também da temperatura e da pressão, porque inicialmente nós temos o potencial químico no estado padrão, que depende da temperatura. Portanto, quando nós criamos essa nova grandeza, que agora é dependente da temperatura e da pressão, teremos também μ0 puro, dependente de T e de P. Portanto, resumidamente, nós temos que, em uma mistura de gases ideais, o potencial químico da mistura dependerá do potencial químico do gás puro mais RTLN da composição. Lembrando que, se nós tivermos uma situação na qual a mistura de gases só possui um único componente, nós temos que LN de 1, que é o único componente que existe na mistura, LN de 1 é igual a zero, e aí nós retornamos à equação potencial químico inicial. Então, podemos concluir algumas coisas dessa equação. Primeira delas, existe sempre um valor de potencial químico dependente de uma quantidade inicial, ou seja, vai depender da concentração dos constituintes, como nós já aventamos quando analisamos o potencial químico entre dois pontos α e β. 2. Os valores de fração molar em uma mistura de gases ideais são sempre menor do que 1, o que leva ao logaritmo ser negativo. Portanto, o potencial químico da mistura, ou seja, μ, será menor do que o potencial químico de cada gás da sua mistura, que é representado pelo mi zero puro de T e P. E essa diferença corresponde exatamente a RTLN de Xi. Terceiro, quando nós consideramos a diferença de potencial químico na mistura de gases, ela necessariamente vai depender da sua composição. Lembrando que a definição de potencial químico é a razão entre a energia de Gibbs pelo número de mols, portanto, a energia de Gibbs corresponde ao produto entre potencial químico e número de mols. Então, a gente já sabe que a energia de Gibbs corresponde a uma unidade de energia. Então, a energia no SI é o Joule, o J maiúsculo, e quando nós fazemos a análise dimensional do produto entre potencial químico vezes o número de mols, potencial químico é joules, joules por mol, e o número de mols é mol. E aí o que acontece, quando temos o produto dessas duas grandezas, nós temos o final que é a energia de Gibbs sobre somente joules. Portanto, quando nós tratamos de energia de Gibbs absoluta, é somente J maiúsculo joules. Então, como é que a gente poderia observar uma aplicação de potencial químico na nossa, digamos assim, na nossa vizinhança? A gente pode olhar para os ventos. Grosso modo, podemos fazer uma analogia do potencial químico aos ventos. Sendo os ventos compostos de vapores, a gente pode fazer uma aproximação para um gás ideal. Entre dois pontos, pode existir composições de ar maiores ou menores. Uma vez que nós temos diferentes pressões, nós temos também diferentes composições. Se o potencial químico de uma mistura de gases necessariamente se o potencial químico depende do potencial químico do gás puro mais RT além da composição, necessariamente, a diferença de composição faz variar o potencial químico. Ou seja, se nós temos, mais uma vez, a variação de composição quando nós variarmos o potencial, não o potencial químico, mas quando variarmos a fração molar, nós vamos ter aí diferentes valores de potencial químico. Ou seja, se entre dois pontos a fração molar da mistura é 0,3, ou seja, vamos supor que a diferença entre esses dois pontos seja 0,3 em relação à composição, haverá uma variação de potencial químico igual a... Se nós já sabemos que a diferença entre potencial químico corresponde ao ΔG do processo, então vamos dizer aqui ΔG do vento, ou seja, o ΔG na direção que soprará o vento vai ser igual a RT ln de 0,3. E nós já sabemos que ln de valores menores do que 1 são valores negativos. Portanto, nós podemos fazer essa aproximação e o vento vai soprar na direção do ponto de menor pressão. Por que fazemos isso? Porque nós podemos utilizar a equação dos gases ideais e fazer a seguinte aproximação. Nós já sabemos que PV é igual a RT e daí nós podemos colocar que a concentração molar de um dado gás é o número de módulos pelo volume e, ao final, o que nós conseguimos observar? Que deixando RT como sendo valores constantes, a pressão vai ser diretamente proporcional à concentração. Portanto, se nós temos variação de pressão, nós também temos variação de concentração entre dois pontos. Então, por isso que nós temos aí essa variação de energia de Gibbs no sentido de soprar o vento de direção de maior concentração para de menor concentração. Então, nós vamos ver no próximo vídeo sobre potencial químico nas reações químicas e, principalmente, dentro do equilíbrio químico.